E aí O que acontece aqui? Batalha da Linear Nada nesse dúvida tem poder de te parar O que acontece aqui? Batalha da Linear Oh, oh, oh Tem caralho, tem caralho Tem caralho, caralho Oh, 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 oh Então começo Pra atacar o Bigão Rima boa, eu confesso É minha procissão Como se eu fosse um padre Eu te trago a bênçajão Mas depois que trago a bênça Te trago a excomungação Porque eu sou foda, mano Eu sou o maior do plano Mas agora eu vou fazendo Porque eu faço bem versado Então agora, Bigão Nós dois certeza que é gordão Mas vamos ver qual que no verso do Deus É que é mais pesado Boa Mas não tá de igual Até porque eu rimo bem Você tá mandando mal Eu represento sempre os criaé do underground Eu tenho massa gorda e muita massa cerebral Você não tem Por isso que eu te detono Quer tomar atenção Só que agora o rei que tá no plano Então presta atenção Que o mostra no carro é bom Ele fala que é o padre Só se for o padre que é o bom Eu sou o padre do farão Sub-fap tá bem aqui Então você vai perder Porque seu rap não político Não passa sereca Você vai terminar haki tico Mas a vez Por isso eu sigo em frente E só com uma rima eu vou matar o otomente Eu sou o padre Tira o demônio da minha frente Então sai dessa praça que ela não te pertence Dei ser Oh 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 Doi ser cizinho Porque isso é guerra das cruzadas Não é demônio hoje sua igreja foi tomada Massa cerebral não tô na sua frente Parsa não é massa cinzenta e tela branca dá só mente Dei ser ferro Eu mano aqui eu jato pronto pra essa guerra Rimar comigo é algo que não aguenta Pão duco do João Dória Eu grafitei até a minha massa cinzeira Mas aí, você fecha junto com a oposição Agora eu faço o resto Já hoje você cai Não adianta, você é um padre Só que não, não E na casa do Senhor não existe, Satanás! Aê, aê É desse jeito que eu vejo esses caras Eu nunca me inspiro Não existe, Satanás! Frases de um Valdomírio Até porque eu que sou o rei de uma cama Em certa casa do Senhor O Satanás até comanda Você não consegue me fritar Você toma o pão Faz seu corpo de tremendo Mando na universal Então você vai perder Eu meto aqui na beleza Mato o Valdemir Perto o carreiro da igreja Você falou que você ia tomar a igreja Então toma lá se é isso que você deseja A igreja você toma Aqui você toma no cu Se pisar no meu terreiro Você vai conversar com o Exu Acerca de um Valdemir 3, 2, 1 3, 2, 1 Mata de montanhas Tuce a montanha até mal ou né Se o papo é igreja Eu te ensinei sua fé Só que meu parceiro Agora você se adianta Eu pisei no seu terreiro E te trouxe a guerra santa É que, cara, alguém avisa a Emily Rose que eu tô vomitando barras de forma momentânea, de forma instantânea, e eu exorcizei esse demônio da Tasmânia. É isso aí, família, nem precisa de mim, não dá pra você pedir. Obrigado pelo caminho, rapaziada, eu só agradeço de fato, mano. Mas oi, vamos te botar a ação que o primeiro vai ter que sair da plateia, certo, família? E quem começou aqui foi o Trubo Mota, e quem terminou foi o Trubo Big Mike. Olha o foco aí, certo, rapaziada? Muito barulho! Pra quem gostou das irmãs do Trubo Mota! Deputada, rapaziada, do Trubo Big Mike! Pela plateia, do Big Mike, Croix e Apollo, certo, mano? Mas tem os jurados, jurados no 3, 2, 1. Big Mike, Croix e Apollo, 1 a 0. Manoques tá perdido, certo? É isso aí! 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 Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E pro rolê animar, só depende de você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer, vai morrer, vai morrer Então explica, percibota Eu fui ponto de pergunta e você riu de resposta Vocês quiseram começar uma guerra santa Só que na minha mesa eu virei a carta branca Começa a guerra santa, que eu tô pregando a paz E a guerra que cê prega tá matando os meus iguais Ou seja, na guerra santa eu sou o demonião Matando os falsos Jesus quando eu pego o mic na mão A conversa então agora é um alvoroço demonião Exorcista faz você virar o pesconto Você é a carta branca, mas tá cheio de defeito Que igual a pomba branca sai com dois tiros no peito Irmão, eu sou do pesadão, filhão Eu faço o verso e não agora Ai, que exclusão, batendo aqui nesse cuzão A rima agora na veia Ele é o demonião e você é o da santa ceia? Errar no beat pra pedir barulhos muito feio Manda duas balas que eu domino e viro um goleio Você não tem mais supeção de quente Cê quer dar tiro logo no vip te sente Talvez cê vai gostar atirando um vip te sente Hoje não tem 9 entre esses 2 balas no pente Então cê não consegue, a sua rima não sustenta Tá um goleio na bola, mas o joelho não aguenta Foda-se, cê tem 10 balas no pente Pra cada 10 rimas eu tenho 20 diferente Paisero, você não fez o frio Exocita faz virar pescoço É quando você vira um MC A guerra, parça, cê disse que tá matando os seus iguais Só que mano, eu trouxe a fórmula, mas de cada paz Mata os seus iguais, mas eu sou igual a você Mas isso é batalha de sangue, é que é matar ou morrer E essa aí já é clichê E eu nem precisava avisar isso pra você Você virou o pescoço e a gente percebeu E eu nunca mais achei um MC melhor que eu Dois, um, dois, cima Cichê, você é um latino, é muito escroto Quando a rima não é clichê, cê usa o verso dos outros Eu não viro MC, meu trupe então tá firmeza Eu vim pra virar a jogada, eu tô virando a mesa Tá virando a mesa, mas não importa Cê apanha, dá uma risada, mano, pode balançar Só apanha, porque ele ganha comigo aqui Cê não tem manha, cê quer virar a mesa Mas a casa sempre ganha Errando o beat 3, 2, 1, e vai Errando o beat, garilhos, meu parceiro Esse é o feitiço contra o pobre feiticeiro Então cê vai perder, você caiu na poesia Aí o Big Mark é essa sua hipocrisia Mano, pra mim você é um fudido Quando cê tá rimando, tá sem voz nos dois sentidos Você falou que a fórmula mágica quer dar paz Mas mandar decorado é uma fórmula trágica demais Só que é literalmente aquilo que cê faz Olha ao redor, não viu O próprio verso que eu fiz Melhor que você, olha a verdade debaixo do seu nariz E aí família, simpã demais Muito barulho pra essa batalha Mas vamos lá família Quem começou aqui foi o trio do Big Mike Quem começou aqui foi o trio do Big Mike Quem terminou foi o trio do Mota família Botem pra um só inconsciente, certo? Muito barulho Pra quem gostou das irmãs do trio do Big Mike Deputado do trio do Mota Vamos lá no grito, cadê o Big Mike, certo? Mas vamos no jurado família Jurados, 3, 2, 1 É isso, trio do Big Mike Aplausos, pra próxima fase Palminha, palminha, palminha